Filipe Augusto, parte com a bola dominada, arranca o Filipe na ação individual, pelo meio vem a pancada e apenas o tiro de meta para o Kaique, mas já tentando impor um contra-golpe a equipe do Operário Feu Portalupe, partiu o levantamento da grande área e com desvio Rafael Santos manda pela linha de fundo, para o comando de ataque, vem o Scheidt, ele domina invasão do Cirino, tentava o disparo, ainda ele, Kaique saiu, ele mandou para fora, olha o fantasma, o Cirino reclama da marcação da vidragem, entrada de área, devolveu para o Cristaldo, ele abriu o jogo na esquerda para o Zé Guilherme, pintou o cruzamento mal, era a articulação que prometia para o lado direito na inversão, esse índice é baixo, o jogo não flui, até porque a ideia é atravessar o campo rapidamente, mas para isso parar no combate, Galdino em diagonal, vem o Imortal, vem o time copeiro a Galdino, mandou no espaço, uma batalha intensa, ele sai muito bem, é para o Tiniz que vai para a pancada, e apenas o tiro de meta para o Kaique, volta aí no trabalho, para o lado esquerdo com Galdino, na entrada de área tem opções, ele colocou na frente, tem a falta marcada, vem o Grêmio, levantamento do Cristaldo, golpe de cabeça pela linha de fundo, é escanteio para o Grêmio, no corte do Willian, pelo lado esquerdo, lá está o Galdino, faz a finta no Pacheco, outro no Galdino, aí no Galdino, disparo, explode no Rafael Santos, foi rabiscando, criando a ação individual, o Galdino meteu a bomba, com o Cristaldo, atenção para o rebote, partiu o lançamento, o corte do Rafael, outro escanteio, agora para o lado direito, faz o toque, trabalha com o Diniz, evolução com o Felipe, foi trafado, vou falar nisso, tem o Galdino no ataque agora, tem o Diego na grande área, tem o Galdino, dentro o disparo é bloqueado, e a linha de fundo é escanteio para o Imortal, vem ele para o levantamento, para a grande área, para o Galdino, e apenas o tiro de meta.